Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E o negócio é o seguinte, pessoal, atualizou o jogo aqui e chegou várias cápsulas aqui de Halloween Capsulazinhas e também chegou coisa na loja aqui, pessoal, mas bora ver a primeira cápsula E eu acho que chegou demais até, pessoal, demais, 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 demais Eu já vi já o que tem aqui, eu logo falo aqui pra vocês, pessoal Soltaram muita cápsula, mano, muita, mas muita cápsula Eu vejo que foi um erro deles pra mim, por exemplo, eles poderiam soltar, sei lá Essa é só mesmo, cinco aqui, em uma semana, tá ligado? Aí depois dava a semana, trocava a cápsula, soltava mais esse daqui Ia fazendo isso até, sei lá, até o Halloween Mas, eles quiseram soltar tudo de uma vez e soltaram Então, basicamente, sei lá, soltaram umas 30 cápsulas, tudo de uma vez E é um monte de set, pessoal, que a rapaziada realmente gosta, tá ligado? Eu acho que eles poderiam ter, sei lá, deixar um intervalo Pro pessoal ter dinheiro, né, mano? Ter dinheiro, porque soltar tudo de uma vez, pessoal Meio que vai acabar fazendo o pessoal ter que escolher qual que eu vou querer ganhar, tá ligado? O certo pra mim seria, por exemplo Ah, vamos soltar o set do Shinobi aqui na cápsula Aí o pessoal vai lá, pô Sei lá, chegou em uma semana Tem dinheiro pra colocar Tenta pegar o set, não conseguiu Na outra semana chega esse daqui O pessoal tenta pegar esse aqui Esse aqui, ó, peraí Aí, foi Tenta pegar esse da Shinobi aqui Shinobi? Não, é Shinobi, né? A Shinobi É, a Shinobi Tenta pegar esse outro set aqui E assim vai, tá ligado? Mas como tá aqui, pessoal É... Tudo de uma vez só Eu achei meio zoado, mano De verdade mesmo Tem um set da hora aqui, velho Na real tem muito set da hora, mano Tem muito set que eu queria Eu queria esse Musashi Eu queria o do Halloween Inclusive tá chegando o Halloween, né? Soltaram até o do Halloween aqui já, mano Eu queria esse do Halloween, da Naomi Que é esse negocinho aqui Que é do... Que é do Kai Mas não sei o que ele tá fazendo aqui Também eu queria... Esse daqui, ó Esse aqui eu queria demais, rapaziada Meu Deus do céu Demais, demais E também Teve outras coisas com a atualização, pessoal Mas são coisas mais básicas ali, tá ligado? Quando chegar o Halloween Eu solto mais coisas aí De novidades Por enquanto Ainda hoje que eu tô gravando a Diven 6 Não foram colocados no jogo Algumas coisas do Halloween Mas aqui, ó Já tem o bagulho do clã Que é algo que tinha Eles tiraram e colocaram de novo Não sei o porquê Mas Finalmente o jogo tá começando A se encaminhar, tá ligado? Eu vi que foi um grande Um grande problema aqui, pessoal É que não tem coisa de MP, mano Aqui na loja não tem nada de MP Do Halloween Aqui também não De 7 Eu vi todos os personagens já Talvez algum deve ter Eu acabei não vendo Mas eu acho que Todos os personagens Não tem Skin nova na loja de Halloween Tá ligado? Aí, ó Não tem nada de Halloween Tem esses acessórios Inclusive tem esse aqui Do Do chifrinho Que era bem hypado No Toy Heroes Era caro pra caramba, tá ligado? Em questões financeiras Pra comprar esse chifrinho aqui E aqui estão dando Por 10k de MP Muito provavelmente Muita gente vai comprar Esse Esse negocinho aqui E eu tô vendo Que o pessoal realmente Tá gastando bastante grana aqui, mano Toda parece alguém Ganhando alguma coisa na cápsula Até porque, velho É muita cápsula boa, pessoal Muita, muita cápsula Talvez o próximo vídeo Já saia com Novidades Do Halloween Ou não Talvez o próximo vídeo Seja só gameplay Mas aqui Eu vi que esse Essa cápsula Vai ficar meio largada, hein, pessoal? Porque, mano Veio muita coisa aí nova Tá ligado? Inclusive de Halloween Só que não teve nada novo, pessoal Nada novo, mano Nada novo, tá ligado? Skin nova Que eu quero dizer Basicamente é a skin Do Microbots antigo Tá ligado? Você não vê uma skin nova Eu achei legal Se soltassem conteúdo novo, tá ligado? Não ficassem só no mesmo Por mais que tenha muita coisa Pra eles soltarem ainda Porém Eu acho que tá faltando Conteúdo novo, mano Tá faltando conteúdo novo, pessoal Porque, basicamente É o mesmo jogo Com algumas coisas a menos, tá ligado? E bora pra gameplay aqui, pessoal Como vocês podem ver Que eu não tenho nem RT Pra postar aqui Não fui aceito No bagulho de parceria Basicamente Eu consegui muito público Muito jogador Pro jogo aqui Mesmo assim Eu acho que o pessoal Não vai levar em consideração Pra me aceitar como Um parceiro De criação de conteúdo aí Ou talvez aceita Eu não sei Mas até então Não fui aceito Vocês podem ver Que eu tô pobre ainda, ó Tem 40 de RT E se for aceito, pessoal É quase certeza, mano Que eu vou fazer vídeo Apostando na cápsula E o primeiro set Vai ser cito chip aqui, ó Certeza absoluta Mas Bora pra gameplay aqui Eu acho que eu vou jogar Ai, não vou jogar Eliminação, não tem Ah, não, tem sim Tem uma eliminação aqui Bora de eliminação Eliminação E vamos não, pessoal Vamos não, mano Na real Eu vou esperar acabar aqui Eu já volto, beleza? Bora de elimination aqui mesmo Porque Esse cara já tá todo jogando Já volto, já volto Beleza, pessoal Acabei criando uma Uma fase aqui Um mapa Porque o pessoal Tava demorando lá Então eu acabei criando E rapaziada Acho que eu não falei Eu só falei Eu não mostrei Mas agora tá aparecendo O clã ali, mano Acho que eu falei Não sei Deve ter falado aí Mas agora tá aparecendo O clã, pessoal Antigamente não tava, tá ligado? Tipo assim Era uma coisa Que tinha no jogo Mas tiraram E bora de eliminação aqui Porque eu acho que Não trouxe eliminação Ainda no canal aqui No microcichard E eu queria muito, pessoal De verdade Apostar na cápsula, mano Mas, né? Né? RTs, mano Não tem nem de MP lá Inclusive Eu acho que é um pecado, pessoal Soltar só coisa de RT, velho Porque, mano Não vai ser todo mundo Que vai ter, tá ligado? Dinheiro pra colocar lá Ou que vai querer Colocar também, né? Deixa os caras Tirar X1 ali Tá só eles mesmo? Deve aparecer Mas tá de MG O cara quer nem saber aqui, hein? Novatinho? Será que os caras Novatinho? Ah, mas sabe pra fazer swap, ó Sabe pra fazer swap Não é tão novatinho, não Aí eu vou falar E mato o cara de KMG, mano É sacanagem Mas, bora lá, pessoal Eu lembro que no Microvolts Os antigos E até o Toy Heroes Sempre tinha Evento de Halloween De Natal Essas coisas assim Mas sempre tinha Coisa de De MP, tá ligado? Sempre tinha Eventinho Pra quem é free to play E aqui, mano Não sei não, hein, pessoal Até agora não teve nada O meu jogo tá travando Parece que tá pecado Com um sniper lá O meu jogo tá meio esquisito Tropinha da Loud Tinha uma travada Eliminação Eu não jogo muito, pessoal Porque eu não gosto, velho Eu gostava bastante De jogar Elimination Antigamente Mas eu não curto mais, não Hoje eu prefiro mais Sei lá Morrer e voltar pra guerra Depois morrer de novo E voltar pra guerra, tá ligado? Um Capture the Battery Oita, pia Tá somando demais, velho Calma aí, calma aí Tropinha Matar um nubinho aqui, mano É Pessoal Quando eu falo que o cara é nubinho, mano Eu não tô querendo xingar o cara Tá ligado? Eu tô querendo falar que o cara é novatim, mano Tem uns caras que eu falo que o cara é nubinho Os caras ficam bravos Depois nos comentários E falam Pô, o cara me chamou de nubinho, mano O cara é desumilde Mas não, pessoal Calma lá, velho Eu só tô Eu só tô querendo ser de boa, mano Eu só tô falando nubinho Mas de um jeito mais Mais de boa, tá ligado? Deixa eu baixar um pouquinho o mic aqui Tá muito mal Aí Mas bora lá, mano Se afastar um pouquinho aqui Tô estourando meu microfone, pessoal Eu acabei formatando meu PC, mano Tive que formatar, na verdade Sem querer, tá ligado? Por causa que o HD deu pau O SSD também Aí tive que formatar e perdi tudo, mano Do canal Configuração de OBS Até eu configurar tudo certinho Meu OBS vai demorar um pouquinho, tá ligado? Então, por enquanto, tá meio isolado ainda Mas o que eu mais tô vendo, pessoal É... Pessoas quitando do jogo, mano Tá ligado? O pessoal tá quitando do jogo, velho Se eu não me engano Nesse domingo O pico de Breyer foi de 600 a 700 pessoas Sendo que Domingo passado foi, sei lá Acho que não cai 200 por aí Agora já tá batendo 700 800, 600, tá ligado? Cada dia que passa Parece que tá perdendo mais e mais player E é basicamente por conta do Culpa do... Culpa do... Do Zev, né, rapaziada? Porque... Não tem como, mano Os caras soltaram um jogo Que já existia Com menos conteúdo Tá ligado, mano? É claro que o pessoal aí Fica pistola O carinha aqui Meu time é bom, parece Então, tô vendo que realmente, pessoal É difícil, mano Eu vejo que muita gente Tá gostando do jogo Da hora, tá ligado? Da hora Mas o problema mesmo É que... É... Esses problemas que... O próprio... O próprio Dev criou, tá ligado? Tá afetando demais, mano Tá afetando demais, demais, demais A qualidade do jogo E a vontade dos players de jogar E eu... Tô vendo que realmente Se continuar assim, mano O jogo não vai durar muito tempo, não A gente tem que ser realista, né, pessoal? E eu não vou passar pano pros caras, não, mano Os caras fizeram muita coisa errada aí, véi Eita, pê O cara vai matar... Ai Os caras fizeram muita coisa errada aí, véi Muita, muita mesmo Eu mesmo também tô jogando... Tipo assim, jogando tanto Porque... Ficou meio sem graça, tá ligado? Os caras mataram a maluquinha, né? O jogo ficou meio sem graça Porque, tipo... Se eu jogar pra upar E upar, você ganha pouco MP Você vai postar na cápsula Só aquele Techwear lá, tá ligado? Que é difícil pra caramba pegar ainda É... Coisa de... Da loja de MP É meio barrilinha, mano O set sim tudo Nada a ver lá, tá ligado? Então... Ficou meio sem graça, mano Você jogar e ter a hardar o joguinho Tem cara que realmente tá gostando do jogo Eu vejo que o pessoal tá upando bastante Tá jogando bastante Mas sei lá, mano Eu tô vendo que tá pesando demais, tá ligado? É... Foto de conteúdo Eventos Essas coisas Tomara que nesse Halloween agora Eles melhorem isso Mas até então Não teve nada não, pessoal Pelo que eu vi Vai ter calendário de Halloween Calendáriozinho Mas tomara que coloquem também eventos, né? Porque só Log e ganha Meio pai A gente tá fazendo alguma coisa aqui Que eu não fiz nada ainda, pessoal Vou até gravar outra partida aqui, mano Porque essa daqui vai ser muito rápida Também não entrou quase ninguém aqui, mano Ih, travou de novo Mano, essa travada é muito chata, velho Esse carinha parece que ele é novatinho Mas sabe jogar Pra fazer o swap, pelo menos Ó, esse cara entrado Tá acabando o bagulho aqui já, mano Vamos tentar mais play pra próxima Calma Tenta entrar rápido aqui, mano Porque se entrar rápido Esse cara vai... Vai continuar a partida Se eu demorar eles não vão entrar Bora, gurizada Mas se o pessoal vai entrar aqui Aqui, ó O clãzinho Inclusive Quem quiser entrar aí, pessoal Inclusive Inclusive Quem quiser entrar aí no clã É só pesquisar lá Covil E vou tá aceitando, tá ligado? Talvez depois Eu faça uma Uma peneirinha E deixe só os Melhores entrar Mas por enquanto Eu vou aceitar todo mundo, mano Que quiser entrar no Covil Vai ser mais ou menos igual No Toa Herrera, tá ligado? Acabei aceitando a galerinha toda lá E bora, bora, bora Eu acho que esses caras Pelo menos sabem jogar já Me lasquei, mano Ih, tava só eu Nossa, eu pensei que tinha mais um Mano, tinha certeza Que tinha mais um cara, velho Mosquei, mosquei, mosquei Mas eliminação, pessoal Igual eu tava falando Que eu não tô jogando mais tanto Eu era muito bom A eliminação antes, velho Muito bom mesmo Mas depois eu só parei, tá ligado? Deixei 5 Depois eu só parei de jogar Porque Eu comecei a gostar demais Do Do bateria, mano Capture the battery Comecei a gostar demais, demais, demais Aparece aí, meu truta Tome Safado Não tem a probabilidade No site, joia Ah, deixa eu pegar item O cara que tá falando Pra quem não sabe, pessoal Tem como você ver A estatística Na real porcentagem De drop Das skins Na cápsula Então às vezes é bom Você dar uma olhada Pra ver se vale a pena Tentar pegar alguma coisa Tá ligado? E te usou, beleza? Mano Tá dando uma cena Banda muito esquisita, pessoal Muito esquisita, velho Eu não tô com nada aberto aqui, velho Ó Tá com Discord Tá com OBS E com jogo aberto Deixa eu ver se tem uma coisa aberta aqui É, ó Nada aberto Tem a Steam ali aberto também Mas do nada É uma sua trabalha É uma esquisita Mas em geral, pessoal Gameplay, né, velho Não tem o que falar, né, mano Microvolts é muito bom Na questão de gameplay Porém O maior problema mesmo É a parte dos dev, mano Os devs tá Dando umas vaciladas Monstra aí Inclusive na questão de GM Mod De DC Do fórum Até hoje Os caras não selecionaram, mano Meio que o DC deles lá Tá abandonado, tá ligado? Abandonado tá Porque Tem gente mexendo ainda No Discord deles Então não tá tão Abandonado Mas O pessoal Tá 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 zoando, tá ligado? No Discord deles E Não tem ninguém pra moderar Tô tentando Tô tentando mitar aqui, velho Tô fazendo nada Acabou Aí travou demais Meu Deus do céu Mano, tá travando demais Esse bagulho aqui, rapaziada Tá maluco Vai pular aí, cara Pular aí, pular aí Vai, vai Mano, mas tá dando uma travada Muito esquisita, velho De verdade Eu tô deixando o jogo já no low, pessoal Não tá nem nos gráficos mais fora Tá ligado? E é micro volts, mano O jogo tem, sei lá Uns 15 anos já, velho E tá travando Mas eu acho que esse bagulho é de otimização Esse travamento Não é nem questão de De PC, tá ligado? É porque meu PC Era pra rodar, sei lá Uns 10 micro volts Ou 20 micro volts ao mesmo tempo Então não é questão do PC Talvez o áudio fique um pouquinho estourado aí, pessoal Foi mal Eu acho que Tem que configurar, né? Como eu falei Mais cedo Tem um cara aqui, ó Pelo menos se esse carinha entrou Vai ficar mais difícil a partida Tem um cara aqui embaixo, será? Olha o cara posicionando a cápsula ali, doidão Toda hora ele tá ganhando alguma coisa Caralho, mano Eu tô ruim, hein? O moleque não morreu, velho Caraca, velho O tanto de tiro que eu dei nele de rifle ali Ele não morreu É Vou jogar sério aqui, pessoal Tô jogando igual no binho aqui, mano Não tô fazendo nada Bora lá, bora lá Mephist Vim sem nada Que Deus, cara Vou camperar agora O ruim é que tem pouca bola demais De granada e bazuca Nem dá pra spamar Nossa, tem dois caras ali, velho Consegui errar os dois Tô de sacanagem também Vem na matrizão Aí não, tiozão Ai, morri Tava miadinho, não deu Vamos ver que meu... Ih, meu parceirinho tá tentando bugar aqui, mano Que choque Com certeza, né, tiozão Olha o cara tentando entrar no glitch aqui, rapaziada Que safado, mano O cara tentando entrar no glitch no vídeo aqui, mano Esse cara é bem maluco mesmo, hein? Pra quem não sabe Aqui tinha um glitchzinho que você subia em cima dessa casinha aqui, ó Ih, travou de novo, rapaziada Eita, pega Travou, travou, travou E vai voltar, será? Vai voltar ou não vai voltar, rapaziada? Se voltar aqui... Aí, voltou Voltou, voltou Mano, tá muito bugado, velho Na moral Eu acho que é por conta do BS Talvez Deve ter algum problema Mas tá bugando demais Vem aqui, pessoal Você vem aqui, ó Eu não sei fazer, tá ligado? Esse glitch é bem antigo, mano Mas você subia aqui em cima daí Você pulava aqui depois Sei lá Fazia um negócio muito louco Mas... Os glitch antigos Tem alguns que tem ainda, tá ligado? Da época que o microfone parou de ser lançado, hein? Fecharam os servidores Mas tem muito glitch antigão Que não tem mais, não Vou camperar agora Porque atacar muito Não tá funcionando, não, velho Não tô fazendo nada Só esperar as vítimas virem Aí eu trollei, hein? Aí eu trollei Nossa, cara, mano Tô esperando que apareça ali Vamos lá, né? 3x1 Pra esse aí, doida Minha granada não saiu Ah, meu piche Tá pra cá O barulhinho dele Você viu lá em cima, mano safado Quer ver? Olha lá Aí não, atisão Mano Tá dando uma travada esquisita, rapaz De verdade, meu mano Começando a incomodar, velho Os carinhas meio novatinhos Estavam aqui Os carinhas mais chatos mesmo Que eu tô vendo que é Realmente incomoda nas partidas, mano Os carinhas que nunca pararam de jogar São bem poucos, tá ligado? Na maioria dos players aqui que tá tendo É novatinho, mano Novatinho parou de jogar faz tempo, tá ligado? Não lembro como que joga, mas Mas a maioria do pessoal é mais novatinho mesmo Oh, Andorra low É, mataram o carinha Eu acho que vai ter gente por baixo aqui, hein? Certeza Esse deve tá gastando grana, hein? O cara puxando MG ali Mano, esse cara tá tudo lagado, velho Tudo lagado, esse carinha Agora lascou tudo Ai, mano O carinha matou eu ainda Safado Mas o meu timinho Tá meio sui também, mano Tá meio esquisito o meu timinho Escoçoado, pessoal do MV, mano Balanceamento não existe aqui, velho Praticamente não existe Um de HP Falx Tinha um glitch bem aqui também, né? Você fazia esse aqui, ó Pera aí Você pulava aqui, ó Aqui, ó Aí depois não sei o que fazia, não Só sei essa parte E vai aparecer aqui Parece que dá um daninho Nossa, errei, mano Meu Deus do céu Trolei demais Mano, tô ruim Tetei o pezinho Acertei, acertei, acertei Não Você tá falando de sair de lá Boa ali minha tropa Todo mundo tá aqui do mesmo lado Pera aí, cara Uma coisa que tá me atrapalhando Essas vozes japonês, velho Essas vozes japonês Tão meio esquisitas Pra não tá acostumado, tá ligado? Mano, esse cara Mano Eu dei uma snipada no cara E dei uma shot ganzada Ele não morreu Pessoal, tá meio esquisito, mano Esse tiro da sniper Às vezes você sniper o cara Você mata com o HK Mesmo sem CHS E às vezes não, tá ligado? E tem cara que te mata sempre Com o HK, mano E tipo O cara não era pra matar Porque Tecnicamente era pra eu tankar Mesmo se o cara O pai ir dando A sniper dele Mas não funciona assim Só não tanca, tá ligado? Safado, mano Essa minha sniper Não dá Tá nem ferrando, mano Só em quem não tem Full tank Ai não, né Zarkano Meu tudo, tá Só mais dois Bem ali o cara Ei, tudo Minha granada Só mais um Pra lá atrás É o Buddy Olha lá o safado Nossa Tamo um direct Parece Cuidar com o spam, mano Cuidar com o spam aqui Porque Ih, mataram Mano, esse safado Tá roubando minha skill, mano Segundo a kill Que esse white Me rouba Vamos lá, pessoal Será que é viradinha, mano? Será que é viradinha? Mas esse negócio, pessoal Da parceria Era algo que Realmente queria, pessoal Até porque, pô Eu já trago o conteúdo Do Microvolts Faz tempo, tá ligado? E tipo Fly Heroes Mais ou menos Me deu uma Uma credibilidade ali Me deu algumas coisas Por Trazer players pra eles Eu trouxe mais de mil players Pessoal Pro Fly Heroes, velho Não ganhei um real, tá ligado? Nem RT E aqui parece que vai ser a mesma coisa Não sei, né? Vamos ver Até porque Pensa comigo, pessoal Aquele vídeo que eu soltei De Do lançamento do Microvolts Tá chegando no 6k De De views já Se colocar na base De 10% De pessoa Que assistiu aquele vídeo Que baixou o jogo E jogou Vai ser mais ou menos Umas 500 pessoas E se você Para Prestar atenção Que no lançamento Do jogo Bateu 4k e pouco De player Eita, pega Se você for ver Nessas Nessas proporções É muita gente Que eu trouxe pro jogo Tá ligado, pessoal? Muita gente, mano Óbvio que não é Tipo assim Ah, o pessoal baixou Por causa de mim Mas muitas pessoas Não iriam jogar Não iriam ficar sabendo Tá ligado? Do lançamento do jogo Se não fosse Por conta do vídeo Então, mano É meio zoado Você vê, na moral Na real, mano Eu queria RT Rapaz Eu queria RT, mano Parceria Eu não me importo tanto Tá ligado? O que eu queria mesmo Era RT Eu queria RT grátis, mano Pra postar na cápsula Mas é claro, pessoal Que se eu conseguir A parceria É certeza que eu vou fazer vídeo Postando na cápsula, mano Certeza absoluta Ó, cara Tentando pegar o Musashi E, pessoal Eu coloquei aparelho fixo, mano Não, fixo não O móvel Aí ficou o negócio No céu da boca E tá muito ruim Pra falar, tá ligado? Eu coloquei faz uns seis dias Aí até eu acostumar de novo A falar com esse bagulho Na boca Vai demorar um pouco, mano Por isso que eu tô Falando um pouco errado, velho Às vezes eu falo uma palavra Uma palavra um pouco Meio errada ali Mas é por conta Esse bagulho, mano É muito ruim, velho Muito ruim, na moral E vencemo ainda, mano Vencemo ainda Porque o timinho jogou demais Aqui no final Passa a rocha pro carinha aqui Ainda bem que, mano Tá dando pra ver As clãzinhas agora, hein, pessoal Era algo que eles tiraram Que eles tiraram, né Era bem zoado Mas, pessoal É isso aí, mano Fica a capsulazinha aqui Parece que os caras Estão desesperados Pra conseguir mais grana Porque soltaram muita coisa E muita coisa Que o pessoal queria Então, não sei, mano Mas eu queria muita coisa Aqui também, velho Na moral Esse chipzinho, pessoal Meu Deus do céu, mano Queria demais, demais ele Vamos ver aí, né, mano Se eu virar parceiro Vou tentar conseguir aqui Mas, assim, pessoal Fica com Deus Até mais Valeu E fui Peace